Fala galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui eu novamente o Alan Alec de AZ e desta vez vamos fazer uma visita a esse prédio magnífico mais conhecido como Galeria do Rock. Fica aqui em plena capital paulista na rua 24 de maio, número 62. Ele foi projetado pelo arquiteto Alfredo Matias em 1963 e vamos conhecer um pouco desta, que não deixa de ser também uma obra de arte já que é um prédio modernista inspirado nas curvas de Oscar Niemeyer. Para o lado direito temos a lateral ali do Teatro Municipal, esse prédio aí na cor meio marrom, papel pardo. Aí é o Teatro Municipal. Para o lado esquerdo fica a estação de metrô República. Por trás do prédio é a Avenida São João, o lado de lá. Vamos entrar e conhecer um pouco? Aqui diversos artistas nacionais e internacionais já fizeram visitas aqui, tais como Kurt Cobain já veio aqui, o Bruce Jinkson também já veio aqui, Raul Seixas, Marcelo D2, a vocalista do Nightwish, que agora eu não me recordo o seu nome, depois eu vou colocar aí as imagens. Nós tivemos uma loja muito icônica, temática, que era somente sobre os Beatles. E aí após, no período pandêmico, os donos decidiram fechar a loja porque ela ficou muito tempo fechada e não houve a possibilidade de... Aqui temos diversas lojas temáticas rock'n'roll, como o próprio nome já diz. Já tive a oportunidade de encontrar aqui com o Marcelo D2. Estou falando um pouco mais devagar porque o segurança aqui falou que não poderia fazer a gravação. Estou fazendo de uma forma assim, para que vocês tenham conhecimento do que vem a ser essa galeria do rock. Sempre que a gente, sempre que há um show, principalmente um show internacional aqui em São Paulo, essa galeria é muito antiga, consulado do rock. Quem é fã desse estilo musical, vem adquirir aqui suas camisas das bandas. Olha que legal, James Hatchfield, metálico. E aí as pessoas acabam vindo adquirir suas camisetas aqui. A galeria só teve essa nomenclatura de galeria do rock 30 anos após o prédio ser inaugurado, lá em 1993. Portanto, já há 30 anos funciona como sendo galeria de rock. Aqui tem tudo, aqui tem... Você pode fazer tatuagens, colocar piercing, tem diversos movimentos aqui. Como eu falei para vocês, aqui é a Avenida São João, nesse outro lado. Está aí a Avenida São João, o Largo do Pai Sandu. E olha que legal lá em cima. Lá no topo do prédio tem um jardim para que as pessoas visitem. É o jardim da galeria do rock. Muito legal. É um palácio. As lojas... Algumas lojas fecharam, né? Devido à pandemia. Os empreendedores não tiveram mais como continuar com seus negócios. Mas aos poucos, a grande maioria já voltam ao normal. Aqui. Já comprei muita camiseta aqui. Principalmente aqui no consulado do rock. Que é uma das mais antigas lojas. Olha essa, que legal. Então vamos também divulgar aqui a loja dessa moça muito simpática. Red Rose. Pedir autorização para ela. Ela deixou eu fazer a filmagem aqui das camisetas que ela comercializa. Cada estampa melhor que a outra. Está lá. Beast Boys. Paramore. Blink on 82 que está para vir para São Paulo. Olha quanta camiseta legal, galera. Nick Jagger ali embaixo. Uma variedade gigantesca de camisetas de rock. E para quem curte, sabe o que estou falando. Aqui é um paraíso. Para quem curte esse gênero musical. Está lá. Camiseta dos Mutantes. Não é fácil encontrar alguém com uma dessas. Aqui é mais a parte de artistas nacionais. Chico Sainz. Chico Buar. Timaya. Ali temos Gorilas. Muito legal. Korn. Aquela do Smiths. Eu tenho uma semelhante. Ela é muito legal. Vai conseguir ficar a vida. Todo mundo pode segurar aqui. Uma semelhante. Tem os ingredientes. O chocolate de contato. A água. A água. As caixas. Não vai ver. Esse biscuit. E tantas outras. Vamos lá, pessoal. A Selma liberou aqui. Gentilmente as imagens. Cedeu, né? Para que pudéssemos filmar a sua loja. Vamos conhecer mais algumas. Aqui você tem a opção também de tomar um belo chope artesanal. Rock Burger. E tem chope para todos os gostos e todos os bolsos. Aqui a gente encontra diversos CDs raros. Vinis também. Raros. Também de banda que não seja do mainstream. Aqui é para todos os públicos. Todas as tribos. Todos os gostos. Aqui é a oficina do rock. Essa galeria, ela é considerada a maior galeria do mundo dedicada ao tema. Se eu não me engano, ela foi inscrita no Guinness Book. Salvo engano. Depois eu deixo a informação mais precisa aí para vocês. Outra do Smiths. Essa é bonita. Aqui é a parte de CDs, DVDs. Tem um do Slipknot ali que não está caro. R$ 25,00. Aquele ali, olha. R$ 30,00. R$ 30,00. Green Day, R$ 25,00. Aí a parte de banner para shows que acontecerão. Um já aconteceu ali, Patrulha do Espaço. Dia 12 desse mês, 12 de fevereiro. Foi às 18 horas lá no Sesc. 24 de maio. Fica do outro lado da rua, subindo sentido metrô... República. Fica aqui do lado. Só atravessar a rua em diagonal. Você anda uns 100 metros, você já está lá. Pertinho. Olha que legal. Aqui você encontra muita coisa rara. Muita coisa antiga. Agora o legal mesmo são as variedades de camisetas. Está aí, Beatles. Olha que legal. Tive que pausar um pouquinho porque na loja anterior eu fui pedir autorização para o rapaz. Mas ele deixou, mas a moça, que eu acredito que seja a dona da loja, proibiu. Enfim, não vou divulgar o nome da loja, porque ela foi meio ríspida no não dela. Então está aqui. Essa é a loja do Marco, onde temos diversos vinis antigões e raros. Esse Lobotomia custa R$ 300,00. Está lá. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Rush, R$ 200,00. Sepultura. Não é R$ 59,00. Sim R$ 590,00. Eu não conhecia esse vinil aí de sepultura. Nirvana, R$ 299,00. É o Blash. Acredito que a pronúncia seja essa. É o primeiro disco do Nirvana lançado, se eu não me engano, salvo engano, em 1987, 89. O clássico Ramon. Está lá. R$ 500,00. A fita cassete. King Diamond. R$ 200,00. Antrax. R$ 120,00. Aí aqui temos mais CDs, mais recentes aí. Com valores totalmente acessíveis. Perjan, o primeiro, tem R$ 50,00. Esse da ponta aí na direita. Linkin Park. Minus to Midnight. R$ 50,00. O branco. ACDC Let There Be Rock. R$ 80,00. É o DVD. Então, caso os amigos queiram visualizar melhor, é só dar uma pausada aí no vídeo. Para visualizar os discos, DVDs e CDs. Decal, R$ 150,00. R$ 150,00. O CD é um pouco mais raro. Então, é isso. Vou deixá-los visualizando um pouco mais. Se gostou, curta, compartilhe. Deixe seu comentário. Inscreva-se em nosso canal. E deixe a dica do que você gostaria que eu filmasse aqui para você, amigo do canal. De ponto turístico, ponto icônico aqui da cidade. O Sesc fica naquela esquina ali, aquele prédio espelhado, preto ali. O prédio do Sesc. Fui. 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 Obrigado.